Vamos fazer uma moqueca de banana da terra para a nossa sexta-feira santa ficar mais gostosa. Vou usar aqui azeite a gosto, vou usar uma cebola, dois dentes de alho, um pedaço de pimentão vermelho, um pedaço de pimentão amarelo, um tomate, já murchou os temperos, vou acrescentar agora três bananas da terra grande, sal e pimenta a gosto, uma colher de sopa de azeite de dendê, um vidrinho de leite de coco, deixa ferver aí por cinco minutinhos que a banana cozinha muito rápida e vou colocar agora cheiro verde e já está pronto o nosso prato. E você já faz aí para a sua família, hein? Aposto que todo mundo vai amar. Espero que já tenha gostado da receita, já deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima! E até a próxima! E aí E aí Obrigado.